Fala galera do YouTube, galera que acompanha o canal Pesca, Aquarismo e Cultura Tudo bem com vocês galera? Para quem não me conhece ainda eu me chamo Edson Hoje eu estou aqui pessoal trazendo uma notícia triste para vocês Mas não só de notícias boas, vivem o aquarismo e o aquarista Estamos gravando esse vídeo no mês de outubro, estamos quase entrando em novembro Uns dois meses atrás, no finalzinho do inverno Era uma semana muito fria, eu fiz uma troca parcial aqui no meu aquário Jumbo Eu estava mantendo a água aqui do aquário na variação de 25 a 27 graus mais ou menos Quando eu fui dar conta depois de alguns dias após essa TPA Eu percebi que o aquário estava em 16 graus E o que acontece pessoal? Eu percebi que tinha coisa errada porque o meu Oscar estava o tempo todo de lado E acredito que foi por causa da baixa temperatura Acredito eu que tenha caído bruscamente a temperatura do aquário Aí a gente vê que ele está estranho, está esquisito, a gente quer correr Aí eu me dei conta que tinha queimado o meu aquecedor do aquário Correria do dia a dia, trabalho, chega tarde e tudo mais Dá comida rapidinho e sai para trabalhar E a gente foi ver que já era tarde demais Aí eu acabei perdendo o meu Oscar Tigre, que era o maiorzão E depois de uma semana eu perdi a fêmea, que era um pouquinho menor Então aqui no aquário agora pessoal, eu estou só com os Jundias albino E o que eu vou estar fazendo hoje pessoal? Eu vou estar colocando aqui 4 de lá para São Peter para fazer companhia para eles aqui Mas é isso, será que dá certo? É um teste que a gente vai estar fazendo hoje aí Beleza pessoal? Acredito que daqui a 1 ou 2 meses eu esteja adquirindo novos Oscars Oscars, Oscars, Oscar E vou estar colocando aqui no aquário Beleza pessoal? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Me acompanha nessa? Bora! Então pessoal, como vocês podem observar aí Eu estou realizando a aclimatação das tilapias aí no aquário Ali estão os dois cidadãos, dois Jundias albino A água está um pouquinho amarela, vou ver se eu faço uma TPA ainda hoje E o que eu vou estar fazendo pessoal? Os peixes estão sendo aclimatados Eu vou estar fazendo todo o procedimento de aclimatação e soltura dentro dessa caixa aqui Vou colocar os peixes ali, aí vou colocar na água do aquário Até fazer toda a parte de equilíbrio, tanto de pH quanto em temperatura Aí eu vou fazer a soltura posteriormente Qual que é a ideia aqui? A gente está entrando no mês de novembro A tendência agora é que a temperatura só aumente do clima Assim que eu adquiri o Oscar Eu vou colocar o Oscar aqui no aquário Essas tilapias vão lá para o lago Porque eu já tenho alguma St. Peter lá Entendeu? Eu adquiri essas quatro tilapias aqui Eu não sei se são machos ou se são fêmeas Acredito que sejam revertidas Então é bem provável que seja macho Beleza pessoal? Mas tenho certeza que a parte estética assim vai ficar sensacional dentro desse aquário aqui Beleza galera? Vamos ao procedimento aí então Tchau 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 Enquanto eu estou aguardando aqui pessoal Vou mostrar para vocês os jundias aqui Esse aqui é um pouquinho menor Ele deve estar na casa dos 30 centímetros Mas esse aqui ele está um monstro Ele deve estar na casa dos 40, 45 centímetros Estão comendo muito bem ração E quem acompanha mais tempo o canal Lembra da nossa saudosa pirarara A pirarara ela atingiu 50 centímetros Metade do tamanho do aquário aqui Eu tive que me desfazer dela Tá? Então vocês estão vendo esse aqui ó Gigante Fica a dica tá pessoal? Vamos acompanhando aí Bom pessoal Os peixes aqui já estão Aclimatados então Deixei a coluna d'água abaixo aqui Para poder facilitar o manuseio delas E estar transferindo elas para dentro do aquário Sempre quando for manusear as tilápias Toma cuidado com a espinha dorsal delas Porque elas tem umas espinhas Assim que se você pegar de mau jeito Você acaba furando a mão E vai machucar bastante Uma vez eu estava no pesqueiro Eu peguei uma de uns 2 quilos Manuseei corretamente Tomei uma furada na palma da mão aqui Demorou quase uma semana para cicatrizar É só tomar cuidado no manuseio Beleza? A tilápia é um peixarinho de bonito rústico É sensacional Né galera? É bom que está Está tudo esperto Olha Menina Linda Vamos lá Beleza Isso aí Isso aqui é bom Bom pessoal Como vocês podem analisar As tilápias já foram soltas Já estão nadando lá junto com Com os jundiás Aproveitei de realizar uma troca parcial de água E uma coisa que eu queria frisar com vocês Pessoal É interessante eu ser bastante transparente com vocês Poderia muito bem estar falando que Ah eu troquei o Oscar Ah eu vendi Só que não é interessante Acho que essas intempéries toda aquarista passa Perder um peixe querido e tudo mais A gente recomeça com uma nova fauna Posteriormente adquirir outro peixe Tão querido quanto aquele E assim a vida continua Beleza pessoal? Mais uma vez obrigado aí pela companhia Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou pessoal Como sempre Eu peço o like de vocês aí Isso ajuda bastante aqui no canal Se você está chegando agora Ainda não é inscrito Inscrevam-se aí no nosso canal Pesca Aquarismo Cultura Grande abraço a todos e Até a próxima Tchau